E começou uma das maiores promoções do ano no AliExpress O aniversário do AliExpress Todo ano eles fazem a promoção e esse ano não tá diferente Uma promoção bem legal Já tem cupons lá nos meus grupos, já tem promoções também lá nos meus grupos do Telegram Links aí embaixo pra vocês aproveitarem e participarem É uma promoção que vai durar aí vários dias Então vale a pena participar dos grupos pra ir pegando aí as promoções Lançamentos e cupons Ok? Então o link dessa página é na descrição É a página oficial da promoção, tem as categorias Tem as lojas oficiais que estão participando Enfim, tem muita coisa legal, então vale a pena dar uma olhada com calma E aí embaixo também tem os links, os produtos que eu selecionei para esse vídeo Ok? Clica aí e dá uma olhada Vamos lá então para as ofertas e novidades que eu trouxe para esse vídeo Lembrando que eu estou usando aqui uma conta nova Então praticamente todos os preços que eu estou mostrando aqui Eles têm um desconto adicional para a conta nova Então fica a dica aí para você que é novo usuário que tem conta nova Você consegue um desconto adicional Se você abrir com uma conta antiga, o preço só é um pouquinho Mas ainda assim, o preço continua excelente por causa da promoção E tudo mais, também por causa dos cupons que estão lá no grupo Ok, então o lançamento aqui é a Zblaze Bitout Lite Eu vou testar para vocês em breve, vou trazer o review E o que tudo indica, esse aqui vai ser o produto com o melhor custo-benefício atualmente Falando em smartwatch, baratinho Uma tela grande, com bastante brilho Boas funções, a parte chamada Ele tem também um assistente pessoal offline Outros recursos legais Um design legal por R$74,00 Aqui está muito bom mesmo Clicando em comprar, deixa eu ver se tem algum desconto adicional Não tem Até porque já está com um preço muito baixo Enfim, então está aí o lançamento muito legal da Zblaze Outro lançamento da Zblaze Zblaze Stratos 2 Lite Com o preço da promoção Mais aqui o cupom que é aplicado automaticamente Sai por R$196,00 Achei ele bem interessante Tem aí a certificação 5 ATM Uma tela tão bom, com boa qualidade E GPS Por aquele preço que vocês viram ali Então assim, está muito bom mesmo Então custo-benefício super interessante Esse Zblaze Stratos 2 Lite Eu já trouxe para vocês o review do Stratos 2 normal E é muito bom Esse aqui está se mostrando também um modelo bem interessante Bom, vamos lá Colmen também lançou aí dois modelos O C80, que é esse daqui Com uma tela grande aí Amoled mais 100 modos Muito interessante Com a coroa que interage com o sistema Então para quem busca um reloginho quadrado Aí está o Amoled barato Está aí a opção Clicando aqui em comprar Ele tem o cupom Que é aplicado automaticamente R$25,00 E você pode utilizar o meu cupom Leo25 Está na descrição Sai por R$171,00 Ou usar os cupons que estão lá no grupo Ok? Lançamento muito legal da Colmen Para quem quer o modelo redondo Que é basicamente a mesma coisa do outro modelo Só que no caso redondo Tem o i31 Também com uma tela Amoled grande Uma tela grande mesmo 1.43 É o mesmo tamanho de tela do GTR 4 Da Macefit Com Always On Display Show E outras funções legais aí Que no review eu mostro para vocês Mais de 100 modos E tudo mais Ó, clicando aqui em comprar Ele aplica o desconto Sai por R$134,00 Você pode também usar o meu cupom Leo25 Sai por R$159,00 Ou claro, utilizar os cupons que estão lá no grupo Não vou ficar repetindo isso Senão fica chato Mas deu para entender Eu vou sempre estar utilizando aqui o meu cupom Mas você pode aplicar os outros cupons também Bom, continuando Tem aqui o GTR 2 Eu ia falar GTR 2 Mini Viajando GTR Mini Eu achei que eles erraram O nome poderia chamar aí GTR 4 Mini Ficaria mais alinhado com a geração atual Mas tudo bem Acho que eles quiseram realmente focar Em uma proposta diferente E ficou bacana Um bom modelo Eu já comprei o meu Em breve vou trazer para vocês aí O review detalhado do modelo Bateria aí de 14 discos Para o tamanho do modelo Realmente uma bateria ótima GPS Tela AMOLED Mais de 120 modos O sistema novo da Mazefit Com loja de apps Você pode baixar apps na memória dele Então bem interessante Eu tenho um cupom aqui de R$55,00 Muito bom E eu utilizei aqui o cupom Que eu coloquei lá no grupo Que é um cupom que dá R$35,00 de desconto Eu consegui utilizar aquele cupom Eu paguei R$705,00 Se não me engano Saiu por um bom preço Por um lançamento Achei que saiu por um bom preço A língua hoje está Bem enrolada Mas enfim Aqui você pode também utilizar Esse cupom Saiu por R$715,00 Então show de bola Ó o cupom que eu falei para vocês Que eu utilizei para comprar no meu Foi esse daqui O BR30 Ele me deu aí Opa R$30,00 de desconto na verdade Não é R$35,00 Na verdade ele deu R$30,00 Então show Opção de cupom Não falta Continuando Mais um lançamento Aqui já é uma outra categoria Um produto realmente focado Em treino Em atividade física Em atividade física mais radical A Maze Fit lançou o T-Rex 2 No ano passado Eu trouxe um review para vocês Muito bom Depois veio o Falcon Que é uma categoria acima Ainda até desse Ultra E agora O T-Rex Ultra Que está bem interessante Mas eu vou trazer para vocês Um vídeo detalhado Falando tudo sobre ele Fiquem tranquilos Você tem aqui o cupom De R$55,00 Eu também vou trazer Um review desse para vocês Tem duas opções de cores Tem o preto E tem esse Saara Que acredito que é esse Mais clarinho aqui Esse mais clarinho Legal essa cor Comprar Então você leva aí Por R$2133 Você pode utilizar o cupom LEO25 Aí sai por R$218 Ou o BR80 Sai por R$2053 Que é um cupom aí Para compras acima De R$800 Show Bom Continuando Tem aí O Amazfit BPU Pro Que é hoje O custo-benefício Mais interessante Abaixo aí De R$200 Muito bom mesmo Então sai por R$160 Com GPS Alexa Aqui dá para utilizar O cupom LEO25 Aí sai por R$160 Ainda Porque não dá para utilizar Acredito que é uma compra Para um novo usuário É por isso Mas tudo bem O preço já está muito bom Como vocês viram Continuando A gente tem aqui O GTS4 Mini Está muito barato Um dos menores preços Que eu já vi Do 4 Mini Por R$424 Deixa eu ver se dá para utilizar Mais um cupom aqui Não dá Mas o preço está muito bom Como vocês viram GTS2 nova versão Por R$433 Um excelente preço Um excelente custo-benefício Realmente é um produto fantástico E o GTS2 nova versão Para quem quer No caso A versão quadrada Também praticamente o mesmo preço Ótima opção TicWatch Pro A3 Ultra Achei um preço muito bom É um produto que ultimamente Está custando R$1200 R$1300 Então com os cupons Aliás com o cupom da promoção Que aplicar automaticamente Ele vai acumulando Sai por R$1045 Está um excelente preço É o preço que normalmente O Pro A3 normal custa Então você leva o Ultra Que tem mais funções Tem certificação militar Tem recurso de fibrilação atrial Tem tela dupla com 18 cores Coisas que por exemplo O Pro A3 normal não tem E para fechar O GT3 Pro da Huawei Com os cupons Incluindo do vendedor Sai por R$1579 É o smartwatch mais premium Que você compra hoje Por esse preço Ele é fantástico Tem acabamento de safira Titânio E cerâmica Fora que ele tem ECG Loja de apps 32 GB de memória interna Para músicas e apps É fantástico Assim um produto Fora da curva mesmo E o preço está muito bom Como vocês viram Normalmente ele está custando Aí me perde R$1300 R$1250 R$1300 Atualmente Então o preço está bom Beleza? Links aí embaixo Para vocês aproveitarem Fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto